E aí é com caralho pá, foda-se, grande da coça, o Chiti, pá mandam estes clubes X de Inglaterra, vi jogar com a gente, mandam estes clubes X de de Inglaterra, vi jogar contra o Sporting, ah mas mandar estes, toma 4, pá os gás de Manchester são fregueses, uma vez veio ali o outro, o United levou 5, uma vez veio ali o United, ah vá lá, toma 5, agora mandaram estes, toma 4, mandam estes clubezinhos de merda, para jogar contra o grande Sporting Clube Portugal, pronto é o que acontece, grande da real rapaziada, grande da real, pá, é assim, o resultado justo era 4 a 0, porque aquilo, aquela falha do, não aliás, espera aí, estou enganando, calma, 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 aquela falha do, 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 do Morita, uma barracada do caralho, já desequilibrou o jogo, que aquilo não devia, ele não devia ter falhado aquela bola, depois, a bola do Vítor, sozinho, na frente do, do Rabolho, do guarda-redes, do Rabolho, foi lá para o Coisa, era 5 a 0, e o penalti, e é um penalti, é um penalti, é um penalti, pouco, para o Sporting, do Vítor, que era 6 a 0, era o resultado justo, o resultado justo era 6 a 0, não era 4 a 1, fomos gamados, Sporting é gamado, rapaziada, o Sporting é gamado hoje, pá, muito bom, pá, o que eu imaginei, eu nem sei o que é que é dizer, o que eu imaginei, quando foi o gol deles, imagina, os rabolhos, comecei logo a pé, os rabolhos em casa, e aí a coisa e tal, toma, 4, segundo lugar, estamos em segundo lugar, rapaziada, na Champions League, segundo lugar, somos os segundos neste momento, segundo lugar, o maior clube do mundo de arredores, e muito obrigado, ao melhor treinador que todos nós vimos, na nossa existência, Rubem Amorim, muito obrigado, agora falta o jogo com o Braga, vamos a Braga, temos de ganhar, vamos ganhar a Braga, mesma história, e volto aqui a dizer, o importante é o Campeonato Nacional, eu não estou eludido, ótimo, 10 pontos na Champions, muito bom, estamos a fazer o papel que eu tinha dito, que eu achava que o Sporting ia fazer 15 pontos, portanto, está dentro da coisa, falta 5 pontos, temos 4 jogos, falta fazer 5 pontos em 4 jogos, lembram-se que eu tinha falado que o Sporting ia fazer 15 pontos, que era o que nos daria o acesso ao play-off, não estou eludido, continuo a achar que a gente tem que ir ao play-off, não é importante ficar nos, obviamente, ficámos nos 8 primeiros, melhor, mas ficar no play-off é bom, e o importante é o Campeonato Nacional, temos de ser campeões outra vez, com o Amorim, sem o Amorim, não interessa quem é o treinador, interessa a equipa que a gente tem, temos uma grande equipa, rapaziada, e o Vítor, 3 batatas, o City, e o Haaland, que eu não sei, 0, nada, Vítor 3, Haaland 0, rapaziada, já, amanhã sou o Bayern, claro, não, Bayern deste chaval, pá, e uma vez que o Bayern jogou com eles, jogava o Klinsmann no Bayern, apanharam 4 lá, e pôs 3 na rabuleira, o Klinsmann fez 6 golos, uma vez que jogaram com o Bayern, levaram 4 batatas lá, e 3 na rabuleira, pronto, amanhã, não, não é ser Bayern, que é, que o Bayern ganha 10 a 0, e o avião também, pois pode cair, mas isso depois já tinha disposto a conversa, é pá, isto é, é o grande esporting, não há muito para dizer, eu tinha aqui metido umas anotações da primeira parte, até à meia hora, só que as anotações que eu fiz, depois fui cagar, entretanto, limpei o cu, fui ali cagar, eu assim, é pá, já não tinha papel, eu fiz aqui umas anotações, Morita falhou e não sei o que, pronto, vou limpar o cu ao papel, limpei, era o único papel que eu tinha, e pronto, limpei o cu, não sei o que é que é dizer, muito bom, pá, pois é isso, é o grande esporting, somos mesmo os maiores, o maior clube do mundo e arredores, o maior clube do mundo e arredores, pois, e o penalti deles não é penalti, exatamente, exatamente, o penalti deles, ou seja, foi, Deus escreve direito por linhas tortas, o penalti deles não é penalti nenhum, exatamente, muito bom, grande festival, pá, e a rabulhagem, já deviam estar a esfregar as mãos, quando foi o cu, os rabulhos, ele saia coisa e tal, pimba, 4 batatas, e amanhã, Bayern, somos Bayern todos, Bayern, destes chavales, grande Bayern, 10 a 0, tem que ser, no mínimo, com a rabulhagem, muito bom, já, e o rabulho Bernardo, queria marcar o penalti, o filho da puta, muito bom, é isso, é pá, rapaziada, tinha aqui umas coisas anotadas, mas não, já deitei tudo fora, não há nada para dizer, o que há para dizer é isto, o Sporting é o maior e, segundo lugar, na Champions League, 10 pontos, e uma coisa que a gente não se pode esquecer, é rumo ao bicampeonato, temos de ser campeões, e outra, que é, os rabulhos vão a 8, vão a 8 pontos, isto é que vocês têm que dizer, vão a 8 sempre, qualquer coisa, metam nos comentários, daí dos jornais, uma coisa bacana, para vocês meterem nos comentários dos jornais, é, fazem um copy, um copy do link do YouTube, do rabulhito, o rabulhito 10, vocês fazem um copy, está aberto para todos, fazem um copy, e metem nos comentários dos jornais, para eles verem o rabulhito, se não, metam lá assim, os rabulhos vão a 8, e desde que há a VAR, o Sporting tem 8 títulos, o Jai tem 5, e o Panelas tem 3, metam isso nos comentários, bombardeem os comentários dos jornais com isso, da rabulhagem, que a rabulhagem só existe por causa da imprensa portuguesa, pá, eles não valem nada, é zero, o grande da Sporting, desde que a VAR é isto, se não houvesse VAR, hoje, se calhar não ganhávamos, ok, mas a VAR, penaltis, é, penalti, é, pá, e ainda mais, o VAR ainda beneficiou eles, ainda acaba por beneficiar eles, que o penalti deles não é, mas pronto, é isso, é pá, ó Ricardo, não abro, é assim, não abro porque já abri, e agora tenho aí outras, mas vou, agora vai ser um grande festival, a cena vai continuar aí, somos mesmo os maiores, pá, grande orgulho, muito bom, muito bom, temos que ganhar em Braga, rapaziada, é importante ganhar em Braga, muito importante, uma coisa que eu queria dizer que é incrível, que é assim, o Sporting, é pá, não teve nenhum jogador indicado para o melhor jogador do mês, na cena da Liga Portuguesa, Sporting não teve nenhum jogador indicado para o melhor jogador do mês na Liga Portuguesa, foi um clube que não sofreu gol nenhum, ganhou o jogos todos, durante o mês de Outubro, na Liga Portuguesa, durante o mês de Outubro, ganhou os jogos todos, não sofreu gol nenhum, acaba com 30 golos marcados, em Outubro, até Outubro, e no mês de Outubro, zero golos feridos, e não tem nenhum jogador indicado para o melhor jogador da Liga Portuguesa, vocês acham que é normal, caralho, hã? Acham que é normal? Não é normal, pá, é inacreditável, pá, não é, rapaziada? Concordam ou não? Grande festival, pá, pá, continuem a acompanhar as cenas todas da rapaziada, a gente vai pôr aí a conferência do Amorim, daqui a bocado, fiquem atentos que já vai aparecer aí a conferência do Amorim, pá, e sigam todas as publicações, só hoje foram nove publicações, hoje, pá, e amanhã, efeméride da manhã é muita boa, tem lá uma história, quando a gente te enfiou oito a um ao panelas, vejam lá, na efeméride da manhã, não percam, sigam todos a efeméride da manhã, muito bom, quando despatámos oito a um ao panelas, vejam, espetacular, e é isso, epá, não há muito mais para dizer, Braga, temos de ganhar em Braga, que é o que é importante, e vivo ao Sporting, somos os maiores, e a rabelhagem amanhã, que apanhem 20, do Bayern, e que o avião depois na vinda, grande ódio, pá, essa rabelhagem, eles hoje todos contentes, eu imagino eles, o do foda neles, muito bom, muito bom, é isso, então é isso, rapaziada, continuem a acompanhar aí, já sabem, rapaziada, em 1906, vocês, sigam, amanhã tem, temos isso do, das efemérides, que é muito bom, e até, e temos, ah, e mandem e-mails, que a gente amanhã vai publicar também, mandes, o pessoal que mandou e-mails para nós, qual é a visão do pessoal em relação a isso, e mandem os e-mails que quiserem, que nós vamos publicar, ok, e-mails, obviamente vai passar por uma, por uma, um filtro, uma filtragem, mas se forem ok, a gente publica aqui, na página da rapaziada, vão ter todos a oportunidade de ver os vossos, a vossa mensagem, que não representa, obviamente, aquilo que a rapaziada pensa, mas nós demos voz a todos os leões, ok, e forte abraço, vivo ao Sporting, somos os maiores, continuem a acompanhar, pá, não sei o que é que é dizer, grande Sporting, 4-1 Oxite, abraço, fui!